Em clima total de Euro e Copa América, a Seleção Brasileira jogou, Hendrick metendo gol, vamos atrás dessas cartas. Lembrando que eu já fiz um draft da Euro e da Copa América, mas a gente quer mais cartinhas, inclusive tem o Rivaldo. Tá uma cartinha nova do Rivaldo que eu quero muito testar, virou assim a minha obsessão. Com os capitães aqui a gente não teve tanta sorte, temos o Odgar, ele vai ser nosso meio campo central. Essa tática aqui eu não sei se é uma tática boa, a boa que eu digo gente, ó, é maravilhosa né, o Forlan apareceu aqui e tudo ficou ótimo. O Forlan95, ele joga de ponto esquerda, meio campo esquerdo, SA, tem um ritmo legal, finalização excelente, condução boa. Ele tem aqui ó, o chute, não, pombo sem asas, tic-tac e trivela, excelente, vamos com ele. Eu não sei se é uma tática pelona, que vai me trazer a jogar. Meu Deus do céu. Não, isso não tá acontecendo comigo. Não, 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 não. Mano, eu tô atrás desse Neymar desde quando ele saiu. E aí, me manda junto com o Rivaldo. Não, doni, doni aí, não. Mano, primeiro deixa eu apreciar esse Neymar aqui, tá? Neymar Tots, 5 barra 5, meu Deus do céu. Joga de meio campo esquerdo, SA, atacante, ponto esquerda. Tem um ritmo muito bom, a condução 99. E tem um chute colocado, que isso? Domínio e, meu Deus do céu, mas aí me veio também o Kivara. Mas, o Rivaldo que eu acabei de falar que eu... Eu não sei o que fazer, cara. Nossa senhora, 5 barra 5, dedicação alta no ataque, na defesa. Joga de meio campo esquerdo também, ofensivo, SA. Ele tem um ritmo... Nossa, não, vai ser Rivaldo. Cara, a gente vai ter que caçar o Neymar mais pra frente, tá? A gente vai ter que caçar, ele tem aqui o chute colocado, bola parada e a técnica. Mano, olha o que a Doni A fez comigo, 3 cartas que eu queria muito. Vou com o Rivaldo que ele tá melhor que o Neymar, mas eu vou atrás desse Neymar de novo. Ok, início promissor, início bem promissor. E na ponta direita não foi ruim, temos a Kelly. Caramba, mano, Rivaldo, Neymar, nossa, velho. Vamos lá, meio campo central. Uh, o Bellerhan mais novo, mas aí a Eble aqui é monstra, né, mano? Absurdo. E aí, Bellerhan ou ela? Tem o Bernardo Silva também, mas deixa eu... Cara, eu acho que o Bellerhan é mais completo, tá? Ele perde aqui na finalização e no passe, mas ele ganha na defesa. Não, ele perde na defesa também. É, não. É bem equilibrado. Aí eu vou com ele. Aí eu vou com o Bellerhan. Beller e gol mais novo. Beller e golzinho. Beller e golzinho é ótimo. Jesus, tá vindo muita carta boa. Olha aqui o norte-americano, tem um ADM que é bom, já testei ele. Esse aqui, ó, tem dedicação alta no ataque na defesa, 5 de fintas. Joga de lateral esquerda também e ponta esquerda. Ele tem um ritmo alucinante, 98. Tem ali também a condução boa, finalização bom. E tem o passe guiado, barreira e veloz. Cara, vamos testar esse maluquinho aqui. Mano, o draft tá bom. Acho que talvez a tática, o draft realmente tá bom. Doni ripaginou nos últimos dias, soltando as cartas brabas. Meio campo direito, vamos lá. O zagueiro ali foi ruim, vocês viram, né? Até passei rapidinho, né? Fingi que não aconteceu. Gianni, também não é ruim. E dá ali zagueiro. Temos aqui a Comet, Argentina. O Dante, brasileiro. Tô de boa. Três totes aqui. O Tô de boa é um zagueiro rápido, vou com ele. O outro zagueiro simplesmente vai ser, vai ser... Nossa Senhora, mais um da Copa América, mano. Veio o Van Dijk, veio também o jogador do Borussão. Mas aí eu vou com o da Copa América aqui, né, mano? É o momento. 94. Nossa, mano, olha o lado esquerdo. O lado esquerdo tá bizarro. Aí vem um goleiro aqui, nada a ver. Poxa, deve ter sacanagem, Doni. Qual é? Mas, mano, olha esse lado esquerdo. 94, 94, 97. Meu Deus do céu. Vamos pro goleiro reserva. Tem que salvar a gente. Boa. Busleira, busleirinha melhor. Então, toma. Perdemos em troçamento, mas ganhamos um goleiro bom. E vem mais gente boa. E vem mais gente boa. O Walker, que isso? Nossa Senhora, ele faz a zaga. Vamos de Walker na zaga. Que que é isso, mano? Tem um Coliba ali, mas o Walker faz a zaga e ele vai ser nosso zagueiro. Mano, dedicação alta no ataque na defesa. O ritmo é um absurdo. Deixa eu ver aqui. Ele tem cercar, carrinho limpo e tem aqui o veloz. Mano, vamos de Walker, cartinha alucinante. Toma. A entrosamento também agradece. E que será que Doni A vai mandar mais, né? A gente precisa de um meio campo central melhor que o Odgar. A gente precisa dar um upgrade ali. Ginolá e o Gerrard. Caramba, esse Ginolá aqui, o que eu cacei ele também, hein? O draft tá maravilhoso, gente. Ele joga no ataque, meio campo defensivo e ponto esquerdo. Mas aí, mano, eu vou pegar o Gerrard. Só pra gente fechar o meio campo melhor aqui. Se o Ginolá fizesse a meiuca, eu botava ele aqui. Agora. Meu pai amado, que apelação. Doni A tá entregando tudo. Meu Deus. Pelé 97. Alguém vai sobrar nesse time aí, cara. Bintancur também seria excelente. Mas aí, Pelé 97. Deixa eu ver. O Forlán faz à direita, não faz? Ah, faz à esquerda. Caramba, velho. O Forlán tá indo pro banco por enquanto. Meio que eu perco o entrosamento, hein? Vamos ver o que a gente vai montando aí. Tá maravilhoso. Tem o Cruyff aqui pra dar classificação. Eu precisava de um ponta direito. Aí, ó. Figo. Mas aí, pô. A nossa amiga Kelly é melhor que o Figo. Precisava de um ponta direito tipo assim. Tá ligado? Firmeza. Temos aqui 2,90. Vamos de Bruno Fernandes. Eu acho que agora o Doni A vai tirar o pé. Mano, impossível. Carta mais poderosa. Cafuzinho. Que isso? Cafuzinho. Bom. Se fosse o outro Cafu, botava de meio campo direito, né? Esse aqui não faz a meio campo direito. Vai, Doni A. Traga mais uma surpresa pra gente. Runei. Pô, o Runei é interessante, tá? Meio campo ofensivo, mas assim, não tem posição pra ele. Eu vou pegar o Vambastem pela classificação, mas nenhum dos dois daí vão... Não vai jogar. Nem Vambastem, o Runei também não ia. Machado. Caramba, velho. Que time, mano. Uh... Ela faz a ponta direita que eu já... Já, já testei essa mina na ponta direita. Ela é braba. Então a gente vai pegar ela. Deixa eu ver se a Kelly faz meio campo direito. Ah, coisa linda. Então a Kelly vai no lugar da Diany. A nossa amiga aqui vai pra cá. Nossa Senhora. Tá bravo, tá bravo. Por enquanto eu vou deixar o Forlano no lugar do Pelé. Tô pensando em botar o... Meter o louco e botar o Pelé no meio do campo central, tá? Começar assim. Só pra meter o louco mesmo. Porque, mano, olha o time. Que que é isso, velho? Cara, deu 93 só de classificação. Jurava que a gente ia pegar o 94, hein? Pô, nenhum treinador ajudou em entrosamento. Deixa eu pegar esse português aqui. E tá aí, mano. Olha esse Rivaldo. Que sacanagem. Que cartinha maravilhosa, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá pro draft. Começar a dar mais atenção pra essa tática aqui, hein? Vamos lá, hein? Lembrando que Pelé tá no banco ainda. Vou deixar ele um pouquinho no banco. Eu não vi o time do cara, mano. O adversário. Esse Rivaldo aqui é sacanagem, mano. Já vai passando aqui. Vai levando o Rivaldo. Que isso? Ah, não. Ah, não. O cara vai desistir. Vai desistir. Eu não queria pular pro segundo jogo, não. Eu queria jogar o primeiro jogo, velho. Já era. Já era. Vamos pro segundo jogo. O cara tá com o Messi Tots. Time brabo. Tá sozinha aqui, mano. Não entendi. O que é isso? Nossa senhora, mano. Entendi nada. Bora. Foi jogar. Tá impedindo. Tá não. Tá, velho. Nossa, tem um pouquinho. Tá viva. Ai, ai. Quase. Chute bloqueado. A bola tá viva. Ficou a bola. Ai, não. Tá impedindo de novo, mano. Que isso? Jogo dos impedimentos. Cara, que isso, mano. Rouba a bola. Os caras assim, eu rosco e fico com a bola. Olha isso, mano. Não consigo selecionar outro jogador. Agora foi. Tá estranho. Enca pia com ela. Rivaldo. Talbot sul Campbell. Olha a doideira. Ai, agora não vai dar pra pegar o Messi. Sorte que ele passou. Se ele corresse, acho que não ia pegar. Ficou a bola. Passa pro Bisley. Faz o gol. Faz o gol. Ai, bateu estranho pra caramba. Bola quicou na hora ainda. Aí, voltou pra... Mano, tá uma doideira esse jogo. Vou te contar. Entendendo que eu não tô controlando o time, mano. Passei pro meu jogador. Meu jogador saiu da bola. O goleiro chutou automático. Sem eu pedir. O que tá acontecendo? Ficou jogado. Faz o gol. Ai, não pode perder. Descanteio. Ai, Forlano não deu. Foi forte. Agora Forlanozinho. Flodinho foi na bola. Foi bem. Cara, que jogo feio. Sério, na moral, mano. Parece que a gameplay tá zoadaça. Cuidado, cuidado. Cuidado. Mano, tá tudo muito estranho. Tá tudo muito estranho. Olha isso, mano. Os caras tão se batendo o tempo todo. Não tô entendendo. Essinho, vai tocar aqui, pô. Tocou não. Tô levando um Essinho. Tapou bem, hein. Boa. Vai embora, vai embora. Pode cruzar. Que golaço. Ai, que bomba da nossa jogadora aí, velho. Caramba. O passe do Rivaldo foi sacanagem, né? Ele deu uma... Não foi uma fatiar, mas ele fez um... Um passe lindo que a bola pegou uma curva, velho. Tudo começa com a roubada de bola. Eu acho que o Rivaldo deu passe. E aí a Malar chegou ali soltando o pé sem dó. Aquele chute sem dó mesmo, ó. Pelé quase... Tentou por cima, não. Não era por cima, não, essa bola. Rivaldo. E o Rivaldo. Ele é bravo, tá? Essa carta dele tá muito poderosa. Mano, o Tapinha entre as pernas da goleira foi humilhação. Foi humilhação, mano. O que que é isso? Parece que ele fez de propósito. Tipo, eu vou chutar entre as pernas da goleira. Olha, ó. Mestre já escapou de todo mundo fácil. Ninguém pega mais na corrida. Ainda bem que ele passou de novo. Se ele não tivesse passado algumas vezes, ele já teria feito um gol. Porque, mano, às vezes ele sai na cara do gol, ele vai e faz o passe. Olha o Rivaldo. Olha o Rivaldo, mano. É voando todo errado. Nossa senhora. Ele pensou que ia cruzar, eu acho. O que que foi isso, mano? O Rivaldo vai... Bastinha mesmo. Rivaldo 97 castiga, velho. Bravo. Que isso. Mais um que saiu... E correu. Cheio de todes saiu o time, hein. Vamos ver qual vai ser. Com a bola dá pra chegar com 100... Agora vai embora, vai embora. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. E agora for lá. É com o goleiro. Ai. Foi por pouco que não sai o 1x0 já no comecinho do jogo. Pô, passe errado. Viajei. Torcei o passe agora, ó. Sozinho aqui, mano. Pra quem sabe calar esse estádio todo. Quero ver. Juller pra fazer. Ai, ai, ai. A Musleira perdou pra gente. Da Marcos Bisley. Pressão na defesa. Fornando. Ai, não. Passei mal de novo. Vai descendo pro ataque. Ah, gosto. Quase. Jogada. Foi pro Bisley. Toca agora no Rivaldo. Foi jogada. Não. De novo ele, hein. Rivaldo fazendo ali. Mano, o foguinho pela esquerda. Jogadaça. Bugou tudo ali. Comemoração. Bisley. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. Mais Musleirinha. Golaz. Golaz. Empatou no contra-ataque. Ela correu sozinha. Ninguém conseguiu pegar. Tudo igual. Ela vai pelo meio aqui, cara. Tem que cuidar, senão ela vai fazer a mesma coisa. Ah, essa bola não podia ter passado, não. 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 Mano, para. Cara, que golzinho, nada a ver. Jogada toda foi bonita. O chutinho do Messi foi sacanagem. Relaço. Malar. Tava 1x0. A gente tava jogando melhor. Toma virada. FC é terrível, mano. Parece que o nosso time desandou aqui de vez, ó. Desencaixou. É tua. Mas, meu zagueiro, é tua, velho. Pô. Ia vacilar o todo de boa ali, mano. Passa para o Bisley. Cuidado. Mas o gol Pelé. Ai, que azar, mano. Nossa, toca errado. Uma noite digna de Messi até aqui, Caioba. Quero te ouvir. Fez o gol que deixou o time... É o meio sozinho. Boa. Ah, não. O Forlano conseguiu escapar do goleiro, mano. Toma, golaço. Essa cartinha aqui da Copa América também é boa, tá? Esse jogador norte-americano, mano. Bravo. 2x2. Empatamos. A gente tava melhor. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque, atenção. Ó o rival, né? Pra desempatar, atenção. Ai, pouquinho forte. Schuller. Magico a bola. Ah, não. Ah, mentira. Essa bola passou... O meu zagueiro estava simplesmente na frente da jogadora que cruzou. Na frente. Uma barreira, né? A bola passou por ele e aí o Messi na cabeça faz. Pô, parece sacanagem. Cara, inacreditável. Como é que a bola passou por ali? O Walker é muito brabo, mano. Foi ligado. De novo, perdi gol porque ele sai com o leiro e demora pra fazer alguma coisa. E finta, mano. Faz o gol. O laço. Nossa. O que que foi isso? O drible da nossa jogadora ali foi sacanagem, mano. Absurdo. Mano, o Walker é muito bom, cara. Que cartinha sensacional. Pelé. Pegou bem. Anteio. Anteio, vamos lá. É Forlã. O laço do Forlã. Golaço. Subiu lá no segundo andar. 4x3. Que doideira. Acabou-se com o nosso amigo. Vai. Cadê eu? Os 4x3. Fora o show. Esse não desistiu, mas também foi pegado até o final. Foi um jogo bom, mano. O rival é monstro. Aquela outra cartinha da Copa América. O americano ali brabo também. Timasso que a gente montou. Pelé entrando, destruindo. Forlã também boa carta. Foi o melhor da partida. Mas o que mais me impressionou foi simplesmente o Walker. Ele não perdeu uma. Tipo assim, na velocidade, dando bote. Monstruoso o Walker na zaga. Vamos ficar por aqui. Lembrando do episódio do Neymar, né, mano? O Neymar Tótes apareceu, mas daí veio o Rivaldo. Foi complicado. Foi difícil escolher. Tamo junto. E até mais.